Olha a provocação, que time tu torce? Eu tô flamenguista, meu. Fácil, né? É fácil torcer pro Flamengo agora. Sério? É fácil. Flamenguista. Desde criancinha? Desde criancinha, meu irmão. Torce pro Flamengo e quem mais? Cara, Flamengo e Brasil, velho. É isso, caramba. Ô, vamos lançar o desafio do gol? Sério? Vamos, a gente... Já que é um flamenguista e um botafoguista, tem clássico aqui, meu irmão. É, agora é o X1, você fica aqui... Ixi... Cadê o gol? Qual é o seu nome, meu irmão? João Vitor. João Vitor, manda um salve pra galera da sua casa lá. Vamos ali, tá preparado ali já? Salve pro Fuji, salve pra minha mãe, salve pra minha namorada. Qual é o nome da tua mãe? Salve pra minha mãe, Ligiane, salve pra todo mundo. Pra minha tia, pra minha avó, pra todo mundo. Vai rolar um desafio aqui de travinha, de chute ao gol. Quem perder vai ter que mamar um amigo. Que isso, ô. Mentira, mentira. Quem perder vai acontecer nada. A gente vai mostrar... A gente vai mostrar pro mundo que o brasileiro tem bola no pé, meu irmão. Cara que tem. Demorou? Chega aí. Já tentou ir direcionando. Vai lá levando o pessoal pra lá, enquanto eu tô aqui. Vem. Vai indo pra lá, vem indo pra lá. Vem comigo aqui, Freitas. Deixa ele pra lá. Deixa o povo indo pra lá. Deixa o povo indo pra lá. Deixa ele se arrumar. Aqui é profissionalismo, irmão. Como que a gente vai fazer isso? Irmão, vai ser um contra o outro. Não vai ser. É um contra o outro. Não é chute? É um contra o outro, irmão. É um contra o outro? Pode jogar o golzinho mais pra trás aí. É, joga mais pra trás, eu acho que o povo... Aliás, eu ponho um golzinho mais pra trás aí. Sai do celular, pamonha. É isso, brigado. Aí, ó. Um contra o outro. É Flamengo versus Botafogo. Flamengo versus Botafogo. Eu quero ver quem vai ganhar. E a posse de bola vai ser decidida igual no basquete. Você é o Galvão e eu sou o Casagrande. Você comenta ou não. Você não, eu comento. Tá bom. Não, Casagrande não. Eu sou o... Eu sou o X-Pirito. E eu sou o Leandro Kravitz. Tá bom. Vem cá, cadê? O Flamenguisse e o Botafoguense, por favor. Não, vem cá. E tem que vir com chapéu e tudo, irmão. Com capa, com tudo. Sério? Quem ganhar... Não, vocês ouviram isso? Quem ganhar... Quem ganhar... Lá vai mandar o endereço. A gente vai mandar a PEC de Brahma pra casa de vocês. E se não, no Brasil. Você mora onde, irmão? Na Barcelona. Ah, ainda tá forgado, hein? Tá forgado. Mas manda também, caralho. Vai, então, fechou. E você viu que ele já tá... Brasil! Brasil! Ah, você! Brasil! É o bingo! É o bingo, né? Não é o bingo. Olha o telhado, olha o telhado. É o bingo! É o bingo! É o bingo! O bingo sempre atrás do... O cú! É o galo, é o galo mineiro. É o galo mineiro. É o bingo! Tá junto, ó... Gostei da tinta hoje, de novo. Hoje ficou bom. Hoje ficou melhor do que aquele dia. Hoje ficou... E a faixa continua aqui dentro, hein? Continua? Daqui a pouco. Você tá bom? Tô bom. Você tá mais bonito hoje? O que que foi? Ah, tomei banho. Esse bigodinho aí, né? Gostou, bingo! Sei não, hein? Sei não, hein? Sei não, aqui é proibido. O quê? Aqui é proibido. Vamos embora. Vai rolar uma pelada aqui. Vamos embora, o bingo é maravilhoso. Flamenguista versus botafoguense. Quero que vocês se alinhem aqui no centro de campo, aqui, não sei se vocês estão vendo. Tá valendo. Não, não, é isso, é isso. Nossa, essa bola é foda, hein? É isso, olha aí, está. Olha o cara no gol ali, meu irmão. Sai do gol, meu irmão. Sai do gol, isso. Larra aí, narra aí. Lá veio o botafoguense, ele parece ter mais habilidade. Eita, caramba! Não vem roubar. Essa bola não ajuda. Errou, errou. Não, cadê a bola, a bola, a bola? Essa bola tá foda, hein? Essa bola tá meio folote, hein? Lá veio o Flamenguista. Lá veio o bigol. Caiu, tá aí. Uia! Uia! Caramba. Cadê a torcida que não tá animada, gente? Eeeee! Tócia, é! Vamos. Vai. Ô, Leco, Leco, chega aí. Chamou o nosso baterista que fazeu o grito. Isso, vai. Tá bom. Vamos, irmão, vamos. Vamos embora, vamos embora. Ai, meu Deus do céu.